Esse é o melhor recheio de creme de ninho. Bora lá pra receita. 50 gramas de amido de milho. 170 gramas de leite ninho. 2 leite condensado. Todo esse processo é feito com o fogo desligado. Depois de acionar esses ingredientes, mexa bastante até tudo se dissolver. Adicione 200 ml de leite. Misture e logo após adicione 2 caixinhas de creme de leite. Mexa novamente e ligue o fogo. Agora o processo é simples, mexa bastante sem parar. É necessário fazer isso, pois o seu recheio pode acabar queimando ou grudando. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e me seguir. Você sabe que o seu recheio já está pronto. Quando ele começar a cair em blocos da colher ou quando passar a colher no fundo da panela, ele demorar para se juntar. Depois de pronto, desligue o fogo e continue mexendo o recheio. Agora eu vou adicionar mais um creme de leite, então no total foram 3 caixinhas. Mexa novamente e já está pronto o seu recheio. Ele é maravilhoso e dá para fazer cones recheados, bolos de pote, bolos recheados e muito mais. Coloque o recheio em um recipiente e por cima coloque um plástico para não criar película. Agora você pode levar para a geladeira e esperar esfriar. Depois desse processo, você pode usar esse recheio para qualquer coisa. Ele fica super cremoso e muito gostoso. Espero que tenham gostado da receita 1. Grande beijo no seu coração, fique com Deus e tchau tchau. E aí